Em Aracatuba, um hospital veterinário de uma universidade da cidade está realizando o projeto Castrapetes. O objetivo é fazer a castração de cães e gatos da população mais carente. A atividade vai acontecer de forma contínua, quinzenalmente, aos sábados de manhã, na universidade, pelos alunos de medicina veterinária, sob a supervisão dos professores do curso. Já existe uma fila de espera, por isso os interessados devem ligar no telefone 18-3636-5222, que está aparecendo aí na sua tela, para se inscreverem. Lembrando que poderão participar da castração os animais a partir de cinco meses até oito anos de idade.